Lohan Araújo Debaixo do pedredor Dane-se que você não me ama Que não tem sentimento Eu sei ser seu love de momento Dane-se que eu sou seu passatempo Se dá conta do recado, eu dou conta do sofrimento Dane-se que você não me ama Que não tem sentimento Eu sei ser seu love de momento Dane-se que eu sou seu passatempo Se dá conta do recado, eu dou conta do sofrimento Lohan Araújo A voz da emoção Eu já tô envolvida demais para voltar atrás Tão carente do seu dom, 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 dom Debaixo do pedredor Dane-se que você não me ama Que não tem sentimento Eu sei ser seu love de momento Dane-se que eu sou seu passatempo Se dá conta do recado, eu dou conta do sofrimento Dane-se que você não me ama Que não tem sentimento Eu sei ser seu love de momento Dane-se que eu sou seu passatempo Se dá conta do recado, eu dou conta Dane-se que você não me ama Que não tem sentimento Eu sei ser seu love de momento Dane-se que eu sou seu passatempo Se dá conta do recado, eu dou conta do sofrimento Dane-se que você não me ama Que não tem sentimento Eu sei ser seu love de momento Dane-se que eu sou seu passatempo Se dá conta do recado, eu dou conta do sofrimento Que não tem sentimento